Olá, nós estamos no laquecursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte, vamos falar mais um pouquinho de licitação hoje, exatamente, aula número 4 sobre licitação, hoje a gente conversa sobre compras na lei de licitação, a lei 8666 de 93 fala como devem ser as compras, requisitos básicos, princípios específicos para compras na administração, a gente bem sabe que existe um conceito de compras na lei 8666, mas também há nessa mesma norma um capítulo, uma sessão, um tópico, enfim, um trecho da lei que fala especificamente sobre as compras, como elas devem acontecer, padronização, economicidade, registro de preço, hoje a gente conversa sobre registro de preço também, aqui comigo, olha só, compras, artigo 14 da lei de licitações, traz regras básicas sobre como devem ser as compras na administração pública, é diferente da compra que você faz na tua casa, você meu amigão vai comprar por exemplo, sei lá, um televisor desse, você vai analisar tecnologia, a cor, preço, prazo de entrega, o tamanho pra colocar ou no quarto, ou na sala, ou numa sacada, ou numa varanda, enfim, no local que você quer, que te agrade, que é bom pra você, pra sua família. Pro serviço público não funciona isso, pro serviço público você só pode comprar se existe uma necessidade. A necessidade tem que ser técnica, a necessidade tem que estar baseada na continuidade do serviço público, ou no aprimoramento do serviço público já desempenhado, então eu não posso escolher um televisor desse porque eu gosto do tamanho, ou da cor, ou da resolução da imagem, eu tenho que escolher a partir de critérios técnicos, e como definir esses critérios técnicos? Padronização, a administração deve optar pela padronização, quando vai comprar, a administração deve inclusive especificar de forma técnica o que ela quer, quanto ela quer, a que preço ela vai pagar, qual a tecnologia, prazo de entrega, onde estará entre, tudo isso tem que estar detalhado, senão você não sabe o que vai ser comprado, você pede uma caneta e recebe um clips. É, por isso que eu falo. Vai comprar alguma coisa na administração? Não, peça direitinho, peça bem, peça certo o que você recebe, porque tem grana e ele vai lá e compra o que você quer, essa é a realidade da administração pública, muitas vezes a gente compra, a administração pública recebe produtos porcaria, porque não foi feito um pedido adequado, não houve adequação ou caracterização correta do objeto, né? Então sempre que eu for realizar uma compra, há uma exigência legal, qual é essa exigência legal, adequada caracterização do objeto, adequada caracterização do objeto, o que é adequada caracterização do objeto, olha só que bacana isso, né? Quando eu falo no objeto, vamos lá, eu vou falar de, sei lá, de um carro, tá? Vou falar de um carro, olha só. Eu posso colocar quatro portas, posso colocar motor com 120 horsepower, 120 cavalos, combustível desse veículo, ele tem que ser frex, tem que ter direção hidráulica, tem que ter ar condicionado, ele tem que ter, o que mais? Airbag, precisa ter freio, freio ABS. Tem que comportar cinco pessoas. Ah, mas esse carro tem que ser um utilitário também. Utilitário, é, ele tem que ser um utilitário, que comporte cinco pessoas. motor de 120 cavalos, combustível flex, direção hidráulica, ar-condicionado, airbag, ABS, comporta cinco pessoas, tem que ser utilitário. Eu posso até colocar que o porta-mala deles tem que ter pelo menos, no mínimo, no mínimo, um porta-malas de, sei lá, 450 litros. O que mais? O que mais você quer nesse carro? Ah, esse carro tem que ter sensor de estacionamento. Esse é o carro que eu estou definindo comprar, eu estou caracterizando esse objeto. Por que que esse veículo é adequado? Por que que ele tem que ter essas características? Ah, porque esse veículo tem que enfrentar estradas com asfalto ou terra. Eu posso ir mais longe. Ah, o veículo tem que ter uma altura mínima de 35 centímetros do solo. Ele tem que ter pneus, raio, pelo menos raio 15 ou 14. Vamos colocar aqui, raio 14. O pneu dele tem que ter pelo menos raio 14. Eu estou dizendo para você qual é o carro? Te disse a marca? Te disse o modelo? Não, mas eu dei características do veículo que são adequadas para enfrentar estradas de asfalto e de terra. Provavelmente esse veículo aqui é um SUV. SUV? O que que é SUV, cabeça? SUV é um tipo de veículo que ele não é utilitário e também não é sedã e também não é hatch. Ele é um SUV. É veículo esportivo utilitário ou utilitário esportivo, veículo esportivo utilitário. SUV é uma abreviação de veículos esportivos e utilitários. É, por exemplo, o EcoSport, o Duster, que mais tem no mercado aí que é conhecido. O Renegade, da Jeep, um carrinho novo que saiu aí bem bacana. É, enfim, tem todos os outros aí que são SUVs compactos, né? Ó, quatro portas, motor de 120 HP, C-Flex, todos esses aqui estão atendendo. Direção hidráulica, ar-condicionado, airbag, ABS, todos aqui atendem. Cabem cinco pessoas, é utilitário, porque é o padrão de veículo, não precisa ser necessariamente com caçamba. Tem porta-mala mínimo de 450 litros, qualquer um desses encaixa. Sensor de estacionamento, acho que o Renegade não encaixa. É, porque esse aqui parece que tem um porta-mala desse tamanhinho. Altura do chão, 35 centímetros pelo menos, raio 14 para o pneu. Eu estou caracterizando isso, mas não estou dizendo qual desses carros eu quero. E estou dizendo, ó, essa característica de veículo é adequada, porque eu preciso rodar em estradas que tem asfalto e também tem terra. Um carro sedã na terra, hum, já é complicado. Mas esse tipo de veículo transita muito bem em estradas de chão e estradas de asfalto. Pô, cabeça, por que isso aí não leva para uma caminhonete? Por que não leva para uma caminhonete? Porque, olha só, a capacidade do motor. Eu preciso de 120, uma caminhonete tem muito mais. Eu estou pedindo flex, uma caminhonete flex, ela consome mais. O ideal das caminhonetes é que elas sejam a diesel, né? Eu estou pedindo para cinco lugares, aí eu só seleciono, talvez, caminhonetes de cinco, de cabine dupla, né? Mas eu quero com porta-mala. Então, aquela caçamba da caminhonete não se encaixa adequadamente. Mas digamos que alguma caminhonete está aí, eu quero tirar fora a caminhonete. Eu digo que não pode ter motor a diesel e mais, eu limito o preço a, sei lá, 80 mil reais. Que é mais ou menos o preço de mercado de um veículo desse. Pô, cabeça, mas não está direcionando? Não, não estou direcionando. O que eu realmente quero é comprar um SUV para a administração pública. Porque é um veículo muito útil para a administração pública. E eu posso escolher o SUV? Claro que eu posso. O que eu não posso é dizer que é o SUV da fábrica tal. Que é o SUV da marca tal. Que é o SUV modelo tal. Isso eu não posso fazer. Mas o veículo, eu preciso de um SUV. Por que eu preciso de um SUV? Porque nós moramos em Cuiabá, Mato Grosso. E equipes do trabalho aqui precisam se deslocar a 300 quilômetros. Da capital, da sede, do órgão público. E desses 300 quilômetros eu tenho 150 de estrada de chão. Olá, meus amigos. Gostou da aula do professor? Grande professor. Você quer continuar assistindo a essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso completasso para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 2016? Acesse nosso site lá, Concursos. Que lá nós temos um grande curso. Não é apenas um curso. É um grande projeto pedagógico. Você pode ter certeza. Lá você tem o estudo em regime de metas. Você tem um personal coach. Você vai ter um treinador pessoal de concursos. Você pode ter certeza, meus amigos. Se você cumprir as orientações pedagógicas do site. Cumprir as suas metas de estudos. Eu tenho certeza absoluta que lá no dia da prova. Você vai fazer uma excelente prova. E você não vai tirar o laque da cabeça. Pode ter certeza disso. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Nosso curso custa apenas 10 mensalidades de R$ 25. O melhor custo-benefício da internet. Pode procurar sem medo de ser feliz. E matricular no nosso grande curso. Tá certo? Ó, meus amigos. Outra coisa. Gostou desse material de apoio? Dessa aula? Você quer o material de apoio? Quer o PDF? Vai lá. Acesse nosso site. Clique lá em documentos. Você pode fazer o download gratuitamente dessa videoaula. Tá certo? Forte abraço. Espero vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.